Quando começa a última etapa de sua jornada, o Ganges já é um rio imenso. A mais de 2 mil quilômetros da nascente no Himalaia, ele se divide. Completa a viagem para o mar através dos muitos canais do delta, região mágica, onde desaparecem os limites entre a terra e a água. Mais de 100 milhões de asiáticos vivem no delta do Ganges. Quando deságua no mar, o grande rio forma um estranho refúgio natural. Os animais que vivem nesta região única e ameaçadora raramente aparecem. O nome da misteriosa floresta é Zongarvans, selva que apavora os habitantes do delta. Estes homens têm, provavelmente, o trabalho mais perigoso do mundo. Vão entrar na terrível Zongarvans, protegidos apenas pela bênção de Deus. São muçulmanos, como a maioria dos bengares, e rezam para lá, antes de partir. As famílias sabem que podem não voltar. Corajosos vão competir para ver quem chega primeiro à mata. É o começo da coleta de um dos mais preciosos produtos do delta. E essa expedição se repete há séculos. Zongarvans é, sem dúvida, a maior floresta de manguezais da Terra. Os manguezais, com suas incríveis raízes aéreas, são as únicas árvores que sobrevivem nestes terrenos encharcados e cheios de sapi. Mais de 30 espécies de manguezais, e a maioria deles precisa de um animal para sobreviver. As abelhas gigantes da Ásia se alimentam do néctar das flores do mangue. São as maiores do mundo, e as mais agressivas. Defendem suas colmeias até a morte. É em busca deste mel precioso que estão os barqueiros. Eles se espalham para procurar. Gritam para não se perder. Muita gente já morreu atacada por estes enxames. 10 metros é a distância mínima de aproximação segura. As abelhas se preparam para o ataque. Os coletores de mel conhecem seu ponto fraco. Quando percebem a fumaça, elas instintivamente reagem como se a mata estivesse em chamas. Acham que a colmeia será queimada e que não vale a pena tentar protegê-la. Neste momento, sua agressividade diminui. E os homens começam o seu trabalho. Uma boa colmeia pode ter até 20 quilos de mel. Ouro líquido para os coletores. Mesmo pobres, eles resolvem não levar toda a colmeia. Sabem que se quiserem encontrar mel daqui a alguns anos, devem deixar uma parte para que a abelha não precise recomeçar do zero. Não são apenas as abelhas que fazem deste um emprego tão perigoso. Os caminhos se cruzam com as trilhas dos mais abomináveis habitantes da floresta. Os tigres têm a merecida fama de atacar homens. E eles descansam na densa vegetação onde estão as colmeias. Matam 100 pessoas a cada ano, mas raramente são vistos. O sul do Arbans é enorme, mas apenas uma parte do delta. No território que cerca a floresta, o homem é o animal predominante. E não vive longe das águas do Ganges. Novembro, início do inverno, é uma época perfeita para semear a primeira das três plantações de arroz do ano. Os sapos ajudam a controlar a população de insetos. Lesmas gigantes comem as algas que podem sufocar um campo. Seconhas de pico aberto caçam nos arrozais. Quando começa o período de reprodução, elas se juntam para fazer seus ninhos. Colônias com até 10 mil aves. A ligação com a natureza é grande no delta. E estes pescadores têm, provavelmente, a mais intensa relação de trabalho com os animais. Esta manhã, estão à procura de pistas para uma boa pescaria. O encontro com golfinhos é um sinal. Mas, para pescar, os homens vão precisar de um outro animal, dos mais queridos e inteligentes do delta. As lontras são criadas sem cativeiro há muitas gerações. E treinadas para ajudar a encher as redes de pesca. Os homens posicionam o barco perto da margem. Os arreios das lontras são presos a estacas controladas com os pés. Tudo pronto. As lontras mergulham e espantam os peixes de seus esconderijos. O barco é manobrado em direção à margem. Os peixes estão encurralados. Em uma manhã de trabalho, os homens enchem o barco. As lontras recebem recompensas a toda hora. Mas não o suficiente para encher seus estômagos. Elas caçam melhor quando estão com fome. Só alguém muito experiente na rede consegue impedir que elas comam mais do que devem. Quando a pescaria termina, elas ganham sua recompensa. São bem alimentadas. Mesmo que o dia não tenha sido bom. Os bebês também são cuidados. Pescadores cruzam seus animais com lontras de outras vias para impedir a apropriação consanguínea. Uma boa lontra pode custar até 300 reais. Para eles, uma fortuna. Mas para impedir o sustento da água, é um bom investimento. E aí E aí Tchau, tchau.